Por isso, doutora Jussara, lhe passo a palavra, estamos aqui para ouvi-la. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde a todos, mais uma vez, é também um prazer imenso poder contribuir aqui com os trabalhos do nosso Conselho Nacional de Corregedores Gerais. Quando, em reunião de diretoria, verificávamos e montávamos a estrutura desse nosso encontro, infelizmente, ainda de modo virtual, e foi questionada essa questão do teletrabalho no âmbito do Ministério Público, disse a doutora Tereza que eu já tinha uma pesquisa na área, porque estava escrevendo um artigo, que inclusive, para um livro, que inclusive foi concluído há dois dias, junto com a professora Glaucia Ribeiro, que divide comigo a cadeira de Direito Administrativo na Universidade Estadual do Amazonas. E também fiz parte da comissão que regulamentou o teletrabalho aqui a nível do Ministério Público do Estado do Amazonas, que a princípio pensava-se em uma implementação piloto por alguns meses, para ver como é que ia ser, se ia dar certo, mas... ...que só terá início em fevereiro do ano que vem, para que fosse primeiro medida atual produtividade, que fossem primeiro estabelecidas as metas, que você tem que saber primeiro quanto a pessoa está produzindo, para saber o quanto iria produzir a mais, no home office, mas, em função disso, já foi aprovado no Palácio de Procuradores, e como será implementado a partir do ano que vem. E uma importante questão também foi com relação a se estabelecer que cargos seriam possíveis, passíveis, de se exercer essas atividades plenamente em sistema de home office, porque, por toda a pesquisa que fizemos, desde... e vou começar a fazer essa abordagem mais acadêmica logo a seguir, mas, por toda essa pesquisa que nós fizemos, nós verificamos que o teletrabalho só é possível quando ele pode ser exercido plenamente, de forma remota. Então, não é possível atribuições inerentes a um cargo, mas que não possa ser exercido plenamente nessa modalidade. Se não puder ser exercido plenamente nessa modalidade, por exemplo, se o servidor tem a função de atender ao público, então, não poderia, por exemplo, esse cargo ser passível de ser exercido, as suas... exercidas as suas funções de forma remota. Então, eu vou dar início a uma abordagem acadêmica, eu espero ser o mais objetiva possível e não cansá-los. Fiz aqui uns 30 slides, mas eu nem vou usar todos, porque é muito importante, da mesma forma que a doutora Sandra, deixar um tempo razoável para que todos possam manifestar, para que todos possam emitir suas opiniões, para que todos possam trazer a experiência local, a experiência de cada Ministério Público. Lembrando que o Conselho Nacional do Ministério Público já regulamentou a matéria, mas apenas para servidores. E a palavra do nosso Corregedor Nacional hoje de manhã, que acabou abordando essa questão também com relação a membros, foi muito clara que só era admissível esse tipo de trabalho durante a pandemia, mesmo assim na comarca, já que tem que ser... o home office tinha que ser na comarca. Então, eu vou dar início a uma abordagem, introduzir o tema e fazer uma abordagem um pouco mais acadêmica, mas, ao final, a gente vai chegar na questão do Ministério Público e a gente vai ter oportunidade de trocar ideias, trocar experiências, e a gente tem o maior interesse em ouvir a todos. Então, vou dar início, então, aqui à apresentação e peço, então, aí a assessoria que pode colocar os slides, que talvez seja melhor aí para que todos possam acompanhar e a apresentação seja o mais aí objetiva possível. Então, aqui a nossa fala é sobre reflexões sobre o teletrabalho no âmbito do Ministério Público, repetindo aí que ela vai ter uma abordagem, sobretudo em relação aos servidores, considerando que a regulamentação do CNMP é para servidores, e, inclusive, como a gente vai ver, dá oportunidade para que os Ministérios Públicos locais possam fazer uma complementação e também regulamentar adequando aí cada um às suas peculiaridades locais. Então, só para fazer uma abordagem aí um pouco acadêmica, a gente vai fazer uma introdução e falar também como é que deu início a tudo isso dentro dos órgãos públicos, das instituições da administração pública. Então, a gente vai fazer uma diferenciação, inicialmente, entre a origem do termo teletrabalho e a origem do teletrabalho em si, porque a origem desse termo teletrabalho vem de uma pesquisa do Jack Nilos, que era pesquisador da NASA, e ele escreveu e publicou um texto e acabou cunhando essa expressão chamada telecomultim, que significava ir mover parte ou totalidade do trabalho para fora do ambiente de trabalho, para casa, ou até para um centro de teletrabalho. Isso vai ficar muito claro quando a gente falar mais à frente as espécies de teletrabalho, que não se confunde, por exemplo, teletrabalho com trabalho remoto, não se confunde também trabalho remoto com home office. Então, existem várias modalidades que a gente vai entender ao longo da exposição. E já a origem do teletrabalho em si, a execução dessa modalidade ou dessa forma de trabalho, ela começou a ser, então, valorizada e começou a ser adotada como uma forma realmente de execução de trabalho. Então, dessa forma, as pessoas não perderiam tempo com o transporte, reduziriam recursos de gasolina, de transporte, de alimentação e economizariam no uso da infraestrutura da empresa, além de diminuir grandes parcelas de gastos com o ambiente de trabalho. Atualmente, há uma definição formal do que seja teletrabalho pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, como sendo a forma de trabalho realizada num lugar distante do escritório ou num centro de produção que permita uma separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia facilitadora de comunicação. Então, o poder público é o remédio de atos normativos e a consagração do princípio da eficiência na administração pública, e a fim também de otimizar a produtividade e redução de gastos operacionais e, de um lado e de outro, propiciar vantagens e benefícios também para os servidores, qualidade de vida para os servidores, vem implementando aí esse teletrabalho como forma de execução de trabalho. E aqui, a doutrina já existente a respeito faz uma diferenciação entre o teletrabalho e o trabalho remoto. O teletrabalho e o home office são coisas diferentes, possuem características e atributos próprios. Então, a prestação de teletrabalho pode se dar de qualquer lugar, sendo preponderante, que seja fora das dependências do empregador, podendo ser na residência do empregado ou não, dependendo se é home office ou não, e não há um controle de ponto, muitas vezes, na atividade privada, a gente ainda vê, por login, logout, a gente vai ver que tem várias formas de verificação, mas a própria CLT, ela equipara a jornada do teletrabalho com a jornada do contrato individual de trabalho, a jornada formal. Então, a CLT, inclusive, inicialmente, ela previu esse teletrabalho, mas a reforma é modificando lá o artigo 6º da CLT, mas depois a reforma trabalhista introduziu o teletrabalho na CLT de uma forma é mais contundente que vai do artigo 75A ao artigo 75E. Então, o comparecimento do empregado nas dependências do empregador não descaracteriza o regime de teletrabalho, porque, inclusive, a previsão de comparecimentos semanais ou mensais ou semestrais para que haja aquela convivência tão necessária aí no órgão. Então, no teletrabalho, o empregador controla a sua jornada de trabalho, não cabendo aí hora extra, né, nem intervalos, intrajornadas, dentre outros, salvo haja aí um efetivo controle como algumas empresas fazem aí por login, logout, outros fazem por cumprimento de metas, aí por produtividade. Já o home office caracteriza quando o trabalho é realizado remotamente de maneira eventual na residência do empregado, podendo ou não configurar a hipótese de teletrabalho, sendo penéfico, principalmente, em casos de emergência, como pandemias, né, que aconteceu agora, aliás, está acontecendo ainda, enchentes graves, não sendo necessário custar aí no contrato individual de trabalho, devendo ser regulado por uma política interna aí da empresa. Enquanto lá o teletrabalho para atividade privada é preciso um contrato adicional de trabalho expresso e na administração pública aquele termo de compromisso como a gente vai ver mais para frente. O home office, portanto, ele pode ser caracterizado como teletrabalho quando utiliza aí tecnologias de informação e comunicação desde que ele não seja eventual e não configure uma hipótese de trabalho externo. E esse regime de... Quando esse regime de home office ele não se enquadra como teletrabalho o empregado continuará recebendo em regra os mesmos direitos trabalhistas dos funcionários da modalidade presencial ou tradicional. Assim, é importante que o empregador ou o órgão público ajuste previamente aí essa forma aí de controle da jornada até porque a CLT ela equipara a jornada do teletrabalho aí a jornada presencial. e aí vamos ver como é que isso começou aí na administração pública como é que isso está se dando em termos de órgãos públicos. No artigo que depois eu posso compartilhar com os senhores isso é abordado de uma forma muito mais profunda inclusive os órgãos pioneiros a experiência fantástica que foi da CGU inclusive o teletrabalho no Supremo Tribunal Federal e aqui não teremos tempo de abordar tudo isso aí com tanta profundidade mas a gente vai dar uma pincelada e dizer que esse trabalho domiciliar ele passou a ser adotado aí nos setores públicos com mais frequência a partir da lei de 2011 que alterou aí o artigo 6º da CLT então essa lei 12.551 de 2011 ao alterar a CLT estabeleceu paridade entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e aquele executado a domicílio do empregado visando aí sobretudo que houvesse o reconhecimento aí do vínculo empregatício e igualdade de direitos sociais na administração pública indireta essa lei se aplica aos empregados públicos na administração direta porém para que seja instituída a modalidade de teletrabalho em uma instituição pública com servidores sobretudo regidos pelo regime estatutário comissionado e até mesmo temporário deve haver uma norma disciplinadora estabelecendo as regras para de que forma que deve ser desenvolvido esse tipo de execução aí de trabalho lembrando que após essa lei houve uma reforma trabalhista que regulamentou de uma forma muito mais profunda aí na CLT o teletrabalho que é no artigo 75A a 75E da atual CLT então essa nova modalidade de execução das atribuições legais configura na verdade uma mudança em vários deveres do servidor público mas ao mesmo tempo visa também o interesse público considerando que há aí uma troca né de um lado você busca mais produtividade você busca um resultado melhor com menor custo já que vai ter uma economia de luz de água telefone papel auxílio transporte etc e de outro lado você dá mais qualidade de vida ao servidor que não precisará enfrentar trânsito tráfego não precisará se deslocar então com a pandemia agora do coronavírus né que iniciou aqui no Brasil em 2020 vários órgãos públicos que ainda não tinham adotado essa modalidade de trabalho remoto foram obrigados a estabelecer fosse de forma parcial ou fosse de forma integral mesmo em atividades essenciais para os grupos de risco foi obrigada a estabelecer em órgãos como a justiça como o ministério público e tantos outros considerados essenciais e essa experiência demonstrou que é possível então a sua realização sem perda de produtividade e qualidade de trabalho e eu abro um parênteses aqui que eu gostaria de comentar mais ao final que é eu vi várias uma divulgação de vários órgãos a respeito da produtividade o tribunal do trabalho e muitos dizendo quantos mil atos estavam praticando ali na pandemia mas nenhum deles abordava a questão do acesso à justiça que eu gostaria de comentar no final aquilo que eu falei com a conselheira Sandra Krieger e não só na área da saúde mas em muitas outras áreas a gente viu uma imensa dificuldade até dos advogados entrarem em contato com o ministério público então advogados e partes não conseguiam entrar em contato com os promotores e procuravam a corregedoria que acabava sendo uma ponte e nos estados onde não se dá telefones funcionais ficou uma dificuldade porque muitos membros não queriam dar o seu telefone pessoal para que advogados e partes pudessem falar e exercer o seu direito de atendimento ao público então a gente vai entrar agora na questão da adoção do teletrabalho no âmbito do ministério público lembrando que eu vou fazer uma abordagem inicial apenas com relação a servidores e não membros já que o conselho nacional do ministério público que é o que a gente vai falar agora da regulamentação pelo conselho nacional adotou essa forma de execução de trabalho a gente pode observar que em algumas partes da norma do CNMP se refere como se fosse um novo regime de trabalho mas a gente vai ver que não é um novo regime de trabalho e sim um programa de gestão e sim uma forma uma nova forma de execução de trabalho então o conselho nacional do ministério público editou aí a resolução 157 de 31 de janeiro de 2017 autorizando a adoção do trabalho remoto no âmbito do ministério público brasileiro visando de um lado maior eficiência imprimir maior produtividade e racionalizar os custos operacionais e de outro lado visando também a melhoria da qualidade de vida dos servidores públicos do ministério público a resolução classifica o teletrabalho no seu inciso primeiro do artigo segundo como uma aspas modalidade de trabalho a ser exercido de forma remota com a utilização de recursos tecnológicos embora utilize vários dispositivos como a gente vai ver a expressão aspas regime de trabalho mas não se referindo a um regime jurídico mas a uma modalidade a uma forma aí de execução de trabalho então os objetivos do teletrabalho segundo o conselho nacional do ministério público é aumentar a produtividade promover mecanismos para motivar aí os servidores e cada vez comprometê-los mais com a instituição economizar tempo reduzir custos evitando aí deslocamento dos servidores contribuir para a melhoria do meio ambiente já que vai diminuir o custo e o gasto de água esgoto energia papel etc ampliar aí a possibilidade de trabalho aos servidores que tem dificuldade de aí deslocamento aumentar a qualidade de vida dos servidores que teriam convívio maior com a família e que não teriam que enfrentar trânsito deslocamentos e já chegar estressados em um ambiente de trabalho promover uma cultura orientada a resultados com foco aí no incremento de eficiência e efetividade em busca do cumprimento de metas estimular aí o desenvolvimento de talentos a criatividade e a inovação de servidores respeitar a diversidade de servidores já que a gente vai ver que tem prioridade e preponderância esse tipo de trabalho as pessoas muitas vezes que tem deficiências ou membros da família com deficiência considerar a multiplicidade de tarefas contextos de produção condições de trabalho e implemento de mecanismos de avaliação e alocação de recursos e aí como condição para que fosse possível a realização do trabalho do teletrabalho o CNMP estabeleceu aí algumas diretrizes vedou o teletrabalho aos servidores que apresente contraindicações por motivo de saúde que isso deve ser constatado em perícia médica vedou também aos servidores que tenham sofrido penalidade disciplinar por um período a ser definido em ato por cada ministério público agora eles já dão o parâmetro que não pode ser inferior a um ano nem superior a três anos contados lá da decisão final condenatória e verificada portanto a adequação do perfil estabeleceu-se prioridade de adesão a essa modalidade de execução de trabalho chamada teletrabalho para preenchimento de vagas porque é preciso estabelecer quantas vagas teria para execução do trabalho remoto aos servidores então deu-se prioridade para aqueles com deficiência para aqueles que tenham filhos cônjuge ou dependentes com deficiência para gestantes e lactantes que podem até trocar eventuais horários especiais ou licenças pelo teletrabalho os que demonstrem comprometimento e habilidades de autogerenciamento de tempo e de organização que é muito importante essa experiência da pandemia demonstrou que existem muitos servidores que tem esse autogerenciamento do tempo que tem organização que tem capacidade de cumprir metas de produtividade até além das que fazia presencialmente por meio desse trabalho remoto e também deu prioridade para quem esteja gozando licença aí para acompanhamento de cônjuge o que e nem toda legislação do MP a gente tem esse tipo de licença aqui no Amazonas por exemplo nós não temos essa licença para acompanhar cônjuge a pessoa teria que tirar aquela licença para interesse particular então a quantidade de servidores em teletrabalho por unidade segundo o CNMP não pode ser superior a 50% da sua lotação em outras palavras aquela unidade que só tenha dois servidores apenas um poderia aderir a esse tipo de execução de teletrabalho e salvo casos excepcionais aí desde que também atestado o pleno funcionamento aí da unidade poderia ser estabelecido um percentual é diferente mas aqui no Amazonas como a gente está iniciando nós começamos com 30% apenas e se der certo a gente pode chegar a esse patamar de 50% aí estabelecido pelo CNMP ainda faculta-se a administração proporcionar um revezamento daqueles servidores que aderirem a esse programa de teletrabalho portanto no termo de compromisso pode-se fixar um prazo de seis meses um ano para uma avaliação como a gente vai ver mais pra frente e quem não tiver se adequando vai se desvincular do programa e a gente pode adotar essa questão do revezamento e também determina sempre a capacidade plena de funcionamento dos setores que haja atendimento ao público externo e interno portanto setores como ouvidoria secretaria geral até mesmo unidades da atividade fim não podem aderir ao trabalho remoto se tiver atendimento ao público externo e interno a corregidoria também a gente pode citar como exemplo dessa que atende ao público o plano de trabalho do servidor ele tem que apresentar esse plano de trabalho não apenas para a comissão que será necessária para a seleção e acompanhamento mas também para o seu chefe imediato então ele tem que apresentar um plano de trabalho com a descrição das atividades a serem desempenhadas as metas a serem alcançadas a periodicidade que ele vai comparecer presencialmente o cronograma de reuniões com a chefia imediata que pode sofrer ajustes e revisão o prazo que o servidor estará sujeito a esse programa permitido uma renovação desse termo de compromisso e o cumprimento das metas isso já fazendo analogia aí buscando subsídio na CLT ela esse cumprimento das metas vai equivaler ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho e não cabendo nessa hipótese pagamento de adicional por prestação de serviços extraordinários caso para alcançar essas metas e uma questão interessante que surgiu aqui foi se o servidor participar do plantão auxiliando e prestando apoio ao promotor de justiça essa produtividade do plantão vai contar para o cumprimento dessas metas e aqui nós estabelecemos expressamente que não porque o plantão ele é remunerado é uma outra remuneração então ele pode participar do plantão sim dando apoio aos membros de plantão só que ao que ele produzir ali o fruto da sua produtividade não conta para o cumprimento das metas estabelecidas no seu plano de trabalho e aí a norma estabelece ainda deveres do servidor público que estiver em programa de teletrabalho que tem que cumprir no mínimo a meta de desempenho estabelecida e com a qualidade exigida por sua chefia imediata e pelo gestor da unidade deve atender as convocações para comparecer as dependências do ministério público sempre que houver necessidade manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis e aqui eu abro outro parênteses que a gente verifica que algumas atividades do ministério público só tem sentido no horário de pico das demandas então se é uma equipe que auxilia um procurador de justiça ou um promotor de justiça tem que estar online tem que estar com o telefone ativo nos horários das audiências das dúvidas não adianta estar com o telefone e online à noite onde o promotor não vai estar mais exercendo as suas atividades e não teria mais que consultá-los então tem que sempre o servidor consultar sua caixa de correio eletrônico que é muito importante para comunicação com os servidores que tiverem nesse programa de teletrabalho tem que manter a chefia imediata sempre informada acerca da evolução do seu trabalho e eventuais dificuldades tirar dúvidas para que não possa atrasar ou prejudicar o andamento lá do seu plano de trabalho e de cumprimento das suas metas e aí tem que se reunir periodicamente com a chefia imediata para apresentar resultados parciais e finais e obviamente também é obter orientações e informações a proporcionar o acompanhamento dos trabalhos se por acaso tiver que retirar processos físicos ou documentos físicos da unidade ministerial somente poderá fazer com assinatura de termo de recebimento e responsabilidade e terá que devolver esses documentos a unidade ministerial íntegros ao término do trabalho ou aí quando solicitado pela chefia imediata ou gestor da unidade o servidor do Ministério Público em trabalho remoto ele tem que preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota tem que obedecer as normas internas de segurança da informação e da comunicação bem como manter sempre atualizados os sistemas institucionais que forem instalados nos seus equipamentos de trabalho e ele com relação ao acompanhamento e a capacitação que a norma do CNMP prevê é necessária uma entrevista individual com o servidor no primeiro ano de realização é preciso que a instituição ministerial promova oficina anual de capacitação e de troca de experiências para servidores em teletrabalho e respectivos gestores é preciso um acompanhamento individual e de grupo caso aí se mostre necessário e a norma prevê ainda algumas condições para o exercício do teletrabalho é isso é comum tanto no setor privado quanto no público que a estrutura física e tecnológica necessária e adequada a realização do teletrabalho é de responsabilidade do servidor ele que deve comprar que deve providenciar e manter tanto os computadores a rede de internet claro que a TI de cada ministério público vai indicar qual seria o equipamento adequado qual seria a velocidade da internet necessária para que os sistemas de automação de processos seja judicial seja extrajudicial pudessem rodar na linguagem mais simples então compete as unidades de tecnologia de informação do ministério público viabilizar o acesso remoto e controlado dos servidores em programa de teletrabalho aos sistemas dos órgãos do ministério público e do CNMP bem como divulgar os requisitos tecnológicos mínimos para que todos esses sistemas funcionem para que tenha acesso o servidor público que tiver nesse programa de gestão de teletrabalho no ministério público ele pode a qualquer momento solicitar aí o seu desligamento vejam que aqui o CNMP usa regime de teletrabalho mas na verdade não é um regime jurídico e sim um programa de gestão uma forma de execução aí de trabalho o gestor da unidade o gestor da unidade pode a qualquer tempo cancelar justificadamente o regime de teletrabalho para um ou mais servidores de repente ele não está cumprindo a meta ele não está se adaptando a essa modalidade de execução de trabalho deverá ser instituída a comissão de gestão de teletrabalho no âmbito do ministério público aqui no ministério público da amazona será presidido pelo subprocurador geral para assuntos administrativos né e essa comissão ela tem alguns objetivos primeiro analisar os resultados apresentados pelas unidades né e com avaliações periódicas essa periodicidade tem que ser no máximo semestral e propor aí aperfeiçoamentos necessários apresentar relatórios anuais a procuradoria já procurado ao procurador geral né com descrição de resultados auferidos e dados de cumprimento dos objetivos examinar e deliberar fundamentadamente todos os casos omissos e não previstos aí na regulamentação a é preciso que cada ministério público ministério público local ele edite atos normativos complementares a essa resolução do CNMP como aqui o MP do Amazonas fez e bora haja um avacácio legis e vai ser implementado só o ano que vem mas já está sendo feito todos os preparativos de busca da produtividade atual de verificação de quais cargos poderiam exercer plenamente as suas atribuições nessa modalidade de execução e também estabelecimento de metas que tem que ser combinadas essas metas com a chefia imediata aí do servidor então esse é o CNMP diz que cada MP tem que editar esses atos normativos complementares a fim de adequar e especificar a regulamentação da matéria às necessidades locais devendo ainda a cada dois anos fazer uma avaliação técnica sobre o proveito de adoção do teletrabalho para administração com justificativa para o CNMP então a cada dois anos os ministérios públicos locais deverão enviar para o CNMP aí uma avaliação essa avaliação técnica comprovando que o teletrabalho está sendo proveitoso para a instituição e também com relação obviamente a conveniência e oportunidade de adoção desse sistema de execução de trabalho no âmbito dos ministérios públicos então é preciso avaliar esse teletrabalho após o prazo de um ano de implementação aqui no Amazonas como vamos implementar pela primeira vez nós colocamos a primeira avaliação com seis meses com o objetivo de analisar e aperfeiçoar essas práticas adotadas encaminhar ao CNMP relatório sobre os cada MP tem que encaminhar sobre os resultados da avaliação mencionada visando melhorias desta resolução do CNMP então através da experiência do teletrabalho em cada estado é possível haver uma evolução dessa resolução aí do Ministério Público então agora chegamos na parte mais polêmica aí da apresentação que seria o teletrabalho para membros do Ministério Público que a gente sabe que é um pleito das associações do Ministério Público e o artigo 129 da Constituição ela ela estabelece as funções institucionais do Ministério Público e diz expressamente que as funções essenciais do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira que deverão residir na comarca da respectiva lotação vírgula salvo autorização do chefe da instituição e aqui eu abro um parênteses até para discussão posterior debate posterior com respeito a essa no meu entendimento essa autorização do chefe da instituição ela é um ato vinculado e não discricionário essa autorização ela está vinculada a critérios das leis locais que por exemplo muitas leis prevêem o cumprimento de expediente forense hoje interpretado como expediente ministerial no seu gabinete então é uma questão que seria importante a gente debater então o CNMP também disciplina a exigência constitucional de residência na comarca pelos membros do Ministério Público consagrada na resolução 026-2007 a resolução ela explicita a obrigatoriedade do membro do Ministério Público morar na comarca ou na localidade onde exerce a titularidade do seu cargo inclusive nos finais de semana então segundo a resolução essa regra somente pode ser flexibilizada por autorização do procurador-geral por meio de ato motivado e em caráter excepcional além disso o membro precisa cumprir alguns requisitos tais como já ter atingido a vitaliciedade então somente a presença de outurna do procurador e do promotor de justiça com sua efetiva inserção no tecido social leva a percepção dos problemas que afetam a comunidade possibilitando uma adequada veiculação dos interesses difusos e coletivos o membro do Ministério Público que se distancia física e funcionalmente da localidade onde serve pode ter dificuldades para captar com amplitude as situações merecedoras de intervenção da instituição daí porque a ressalva somente incidirá em situações excepcionais e essas situações excepcionais são sempre ditadas pelo interesse público e não pelo interesse pessoal e particular do membro do Ministério Público essa fala é do conselheiro Nicolau Dino a residência fora da comarca sem a devida autorização caracterizará infração funcional sujeita a processo administrativo disciplinar conforme as leis orgânicas não sendo compatível o regime de teletrabalho portanto as funções inerentes aos membros do Ministério Público e eu queria aqui abrir um parênteses lembrando que teletrabalho é diferente de trabalho remoto é diferente do membro residir na sua comarca e fazer um atendimento virtual de outra comarca o que está se discutindo inclusive atualmente no CNMP o processo não foi julgado ainda se caberia nesse caso a gratificação de acumulação já que ele não vai estar exercendo plenamente as suas funções no local onde ele está atendendo apenas de forma virtual e esse é um outro ponto que eu gostaria de ouvir os colegas e trazer a debate ao final dessa apresentação então cumpre frisar que a exigência da residência na localidade de lotação tem como uma de suas finalidades assegurar a sociedade o seu acesso imediato ao representante ministerial o que se almeja na verdade é uma maior aproximação entre o Ministério Público e a sociedade buscando essa interação como medida essencial ao desenvolvimento pleno das funções atribuídas constitucionalmente aquele na defesa aí da ordem jurídica do regime democrático e de todos aqueles bens e valores que a Constituição Federal nos atribuiu então a possibilidade de realização de trabalho remoto enquanto perdurasse aí a pandemia né que foi uma experiência que nós vivemos agora aí decorrente do coronavírus mesmo na pandemia não eximia o membro do Ministério Público de cumprir o dever funcional de residência na comarca uma eventual flexibilização desse dever existe preenchimento de condições estabelecidas na Constituição nas leis complementares e nas normas locais e na resolução 26 de 2007 do CNMP combinada com a resolução 214 2020 agora do CNMP e lembrando da fala do nosso Corregedor Nacional pela manhã agente político tem que estar inserido na comunidade onde é agente político então como quer residir em outro lugar em outro local essas foram as palavras do nosso Corregedor Nacional agora pela manhã então não se pode autorizar que a excepcionalidade desse período de pandemia que é temporário implemente medidas definitivas de experiências vividas agora nesse momento como teletrabalho atos virtuais atendimento remoto a gente viu todas as dificuldades até de um advogado conseguir acesso ao membro do Ministério Público e então não pode servir de justificativa para o não cumprimento do dever de residência na localidade de sua lotação assim os membros do Ministério Público devem permanecer em regra inseridos na dinâmica do contexto social onde atuam assegurando a sociedade o seu acesso imediato à instituição ministerial e compreendendo e respondendo de maneira proativa as demandas que necessitem de intervenção ministerial dando uma resposta adequada e a tempo as peculiaridades ali daquele local então uma eventual flexibilização desse dever exige preenchimento de condições que já mencionamos anteriormente e embora ainda vivenciando um contexto de pandemia os membros ministeriais devem voltar ao seu gabinete isso foram as palavras do corregedor nacional hoje de manhã os membros devem voltar presencial e ao seu gabinete inclusive respeitadas aí as normas de segurança então vamos aqui as considerações finais aqui sobre o tema que só para sobrar tempo aí para ouvir os senhores e debater aquelas questões mais polêmicas a a tendência do teletrabalho remoto é crescente isso é uma realidade né com a globalização e a evolução tecnológica surgiu o teletrabalho como uma forma de melhorar a relação entre empregados e empregadores e a administração pública não poderia ficar alheia a essa nova realidade para a administração pública temos como vantagens de um lado redução de gastos que eu já mencionei anteriormente e de outro um aumento de produtividade já que nesse tipo de modalidade de trabalho o servidor tem que produzir a mais em casa no contrato de trabalho do privado ou no termo de compromisso do servidor público ele tem que se comprometer de acordo com a regulamentação a cumprir 10% a mais 20% a mais por isso que é a necessidade de medir a produtividade primeiro para depois se estabelecer as metas a serem alcançadas então a criação do processo judicial eletrônico todo nós sabemos disso no âmbito do poder judiciário acabou introduzindo já aí na seara do ministério público esse tipo já de atuação virtual e também vários ministérios públicos vários ministérios públicos tem também um sistema de automação de processos administrativos extrajudiciais virtuais como é aí o MP virtual da Paraíba que vários que nós importamos aqui para o Amazonas e agora está sendo substituído pelo SAG MP aí adquirido da Softplan então esse foi um start no âmbito do ministério público para que servidores e membros passassem a atuar nesses sistemas de automação de processos e pudessem até vir a exercer parte de suas atividades de forma remota nós temos casos de promotores que estão em audiência e tem tantas audiências por dia que acabam aqui trabalhando ao mesmo tempo estar em audiência e ao mesmo tempo aqui no computador corrigindo peças assinando trabalhando lá da sala de audiência trabalhando de forma remota e com essa pandemia o processo se acelerou a experiência demonstrou que muitas atividades podem ser exercidas de forma plena à distância audiências por videoconferência passaram a ser uma regra agora nesse período quanto antes era uma exceção as intimações eletrônicas foram eficazes nesse período as reuniões e o atendimento ao público foram possíveis na modalidade virtual dentro aí das possibilidades de cada estado tudo isso num processo sem volta as instituições portanto não atribuem ao teletrabalho um novo regime jurídico como eu falei no início para os senhores para os servidores públicos os regimes continua seletista estatutário comissionado temporário mas o teletrabalho é sim um programa de gestão e justifica dentre inúmeras vantagens a adoção de trabalho remoto como ferramenta de incremento da eficiência da efetividade da produtividade do trabalho via estabelecimento de metas economia de custos aí etc então eu queria agradecer a oportunidade de expor essa minha pesquisa expor esse trabalho assim que for possível porque está no pré-luta publicação o artigo é bem mais profundo aborda em outras situações em outros setores e aí assim que for possível eu compartilho aí o artigo na íntegra depois de finalizado com os senhores e devolvo a palavra então com os meus agradecimentos inclusive pela organização e pela condução dos trabalhos a nossa presidente tão querida né e que a gente tem muito orgulho dela devolvo a palavra a doutora Tereza e aí eu